Vamos lá, vamos continuar com o nosso GTA San Andreas. Uma horinha por gameplay, hein? Uma horinha. Execução. Eu posso conduzir tão bem como o CJ, mano, eu te digo! Ei, amigo, o que você está dizendo? Ei, o que você está dizendo sobre mim, filho? Eu estou dizendo isso. O East Coast fez você conduzir como um idiota, filho. Mano, você sempre está caindo em caras e por alguma razão agora você está em volta. Tudo isso é que o CJ conduz aqui e o CJ conduz aqui. Mano, eu quero que você só fique fácil. Não desrespeço, cara, mas você não pode conduzir a caramba! Obrigado, cara. Não, 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 diga o que realmente o que você quer dizer! Você é tão bom governo, mano. Você tem que rodar sua arma, show que o CJ está está caindo. E você sabe algo? Você está certo. Jair, CJ. Você pode conduzir, mano. Ele está travando. Me desbatei uma vez! Onde estamos indo, irmão? Roland Heights, país do Ballers. Nos dá um pouco de passeio, hein? Você sabe algo, maldito? Você é um chauffeur para esse pequeno dinheiro. Vamos! G, obrigado, G. Só não se passe como nada de futebol. Sim, é o Ballers. Você está pronta? Sim, com certeza. Estou pronta. Carl, concentre-se na condução e nós vamos cuidar do atleta. Escute o cara, maldito, e tenta não nos pôr em um árvore ou algo. Sim, se o carro parar, nós estamos mortos. Descute daqui, CJ! Mano, você tem que descer um pouco. Move-se, CJ! Nós acertamos, CJ! Vamos pesquisar um pouco mais! É aí, né? Me dá grana a ele, né, rapaziada? Vamos pegar, pô! Porque eu sou rica! O que você está esperando, CJ! Ok? Encontre uns mais balas para que possamos capar. Ah, você acertou aquela garota! Abraça o carro! Abraça! O ícone de pintura está marcado no radar. Estou vendo a pontinha dele piscando, velho. Agora apareceu. Pabalhó, CJ! Pabalhó! Ai, que tento que não vai entrar, né? Vamos lá! Ela ficou até mais bonita agora, pô. Parece que está faltando um pedaço, não é verdade? Ai, ai, que chique, velho. Vamos comprar algumas cervejas. Quentão? Tá bom, né? Quentão, para cervejinha? Que isso, eu vou juntar essa grana, velho. Vou comprar uma casa. Vou juntar essa graninha aí, pô. Vambora, vamos para a próxima. Salvamos! Pode falar rolando aí? Como está ficando, Loco? Eu odeio essa coisa. Isso. A mina do Switch. Pulei sem querer, velho. Perdeu espaço, pulou de uma vez, velho. Ei! Sem querer, velho. Tô com fome. Esse aqui foi de proposta. Já pulei lá mesmo. Vai até o Emmett, se você precisar de uma arma. Acho que eu preciso de uma arma, velho. Olha, olha quanta arma nós temos aqui, velho. Ela está aportando, velho. Não precisa daquele cara, não. Fala como se tivesse tempo de eu ir lá, né? Tem até uma barra de vidro ali, velho. Fala como se tivesse tempo de ir lá e vir aqui, velho. Tem muito tempo de ir lá mesmo. Tem muito tempo de ir lá mesmo, velho. Com você não vai ficar desvindo. Olha, se tivesse tempo de ir lá mesmo. Tem muito tempo de ir lá mesmo. meu deus meu deus do céu é o jumento velho é o muito burro vou carregar o não vai vou carregar mas caraca você veria eu vou tirar pouca tinha três balas aqui nem podia tirar de dentro do O que é você? Olha a arma aqui! Problema? Tá beleza aqui. Agora sim, 50 balas? 50 balas dá pra gente, né? Vambora, vambora agora. 50 balas dá pra dar uma brincada, né? Vambora, vambora agora. 50 balas, velho. Vou gastar o mínimo possível. Tudo que eu percebi já, se eu for atropelar o cara vai pular. Posso fingir que eu vou atropelar e jogar pra esquerda. Eu atropelo do mesmo jeito. Vamos ver o que acontece. Ah! Me enrola! Ah! 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 É isso que eu tinha que ter feito, velho. É exatamente isso. Esse é meu irmão! Peguei um carro, eu vou te encontrar na frente. A família da Vila está em nosso caixa, filho! Não se preocupe, garoto. Eu não conduzo tão ruim como o CJ. Ela tem uma irmã, CJ. Você quer outra? Eu não sei o que eu lhe disse, garoto. Vamos lá! Vamos lá! Esse cara, velho! Eu só tomou bala, hein? Quis ajudar, velho? Quis ajudar, vai de ralo também. O que é isso, cara? Eu te vejo dentro, garoto. Mano, esse set tripping está matando as famílias. Você fez bem lá atrás. Ei, eu sou um garoto Johnson. Ei, eu tenho um negócio não terminado. Boa sorte. Cara, estou bocejando demais, velho. Não sei porquê, velho. Não estou com nem um pouco de sono. Mas eu fico bocejando. Nada a ver com sono isso aqui, tá? Bocejando... Estou cansado nem um pouco, velho. Nem um pouco cansado, velho. Ele está brabo, hein? Cesar Viopando. Eu estou cansado de você não me ouvir, garoto. E eu estou cansado de você agir como você me ama. Eu posso ver quem eu quero ver. Mas você não está certo. Você está vendo algum cello, m****. Oh, o que? Um não bom, narrow-minded, hipócrita, gangbanger me dizendo o que é certo e o que é errado? Deixa eu pensar, garoto. Cisla está matando, certo? Mas um garoto do lado do lado do lado do lado, errado? Algumas coisas não é só para acontecer. Eu quero dizer, o que vocês têm filhos? Leroy Hernandez? Isso não parece bem, garoto. Eu estou brincando, garoto. Eu vou falar isso, garoto. Eu vou falar isso, garoto. Não tem isso como você não me ama. Eu já estou brincando. Eu sei lá, cara. Eu sei que você dá como uma garoto. E olha você. Oh, e eu acho que você também sabe o que uma garoto look. Você diz que é um maluco. Eu estou tentando proteger você. Por quê? Para eu conseguir um amigo seu amigo? Eu não acho que é. Eu não acho que é. Eu não acredito. Você está dizendo que é uma garota. Qual a garota? Eu vou falar com o cara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu também era um maluco na vida antiga! Caraca, mataram o cara aí, pô! Tico que eu não fico puto, hein! Olha essa sorveteira aqui, parece uma pinta de sorvete, velho! Ah, rapaz, não tem nada a ver com isso não, hein! Com licença, com licença, porra, a gente sorvetei esse aqui! O que é a sua pinta? Gran ou Jean? Olá! Parece uma pinta esse negócio, velho! Não pode ir com o sorvete nada a ver com isso aqui, velho! Que filho do que eu tinha visto isso! Caraca, que isso, velho! Não vai gastar dinheiro com esse carro, não, hein! Não vai gastar dinheiro com esse carro não, hein! Não vai gastar dinheiro com esse carro não, hein! Fala demais, meu parceiro. Fala demais. Deixa eu descobrir por mim mesmo, cara. Cara, se puder, eu só vou entrar e vou sair fora. Falou pra entrar na garagem. Não falou pra melhorar o carro. Vamos levar isso perto da letra. Falou pra entrar, não falou pra mexer. Entendeu? Se eu tivesse falado, faça alterações no carro. Personalize teu carro. A gente tentava fazer um sacrifício, né? Aí como não pediu nada disso, pediu só pra entrar, a gente entra e sai, velho. Olha os vagabundos aí, ó. Os roxinhos aí, ó. Os roxinhos também vão me pagar ainda. Pega esse tipo do pai, velho. Só me aguardem, só me aguardem. Essa área vai ser do tipo do pai aqui, pô. Prazer, meu parceiro. Nossa, a musiquinha tocando. Vai estar na área, porra. Quanto não vai apostar? Aumenta a bosta, vai. Aumenta, aumenta, aumenta. Sobe, sobe, sobe. É só apostas de alto nível, velho. Só apostas de alto nível. Só apostas de alto nível. Só apostas de mil pra cima, velho. Só tinha aqui também. Não consigo apostar mais. Se eu perder, é porque essa mulher, velho. Tá pesando aqui o carro, velho. Mas o que é isso? Meu FPS me limitou do nada, cara? Do nada eu vou pra 30? Ah, peraí, velho. O limitador tá off. Do nada me limitou a 30 frames, velho. O que é isso? Ah, eu não acertei despertei esse não, tá? O FPS tá limitado, velho. Esse aqui pro algum tipo limitou a minha FPS a 30, aí, ó. Soado, velho. Não me engano, acho que eu sou o jogador, velho. Não sou oposição, acho. Não sou oposição, acho que eu sou o jogador. Não sou oposição, acho que eu sou o jogador. Nossa, mas tá igualzinho ali! Ah, perdi essa porra, velho. Acho que ele é o de baixo, velho. Me limitou o FS, velho! Não, não vai, não vai, não vai. Isso aqui foi uns colachos, velho. Isso aqui eu vou carregar, velho. Não. Limitou o meu FS a 30, velho. Tá de sacanagem, velho. Tô rodando aqui o game inteiro, toda hora acima de 100 FPS, aí do nada chega numa parte importante ali. Meu inimigo tá 30 frames, velho. Tá de sacanagem, velho. Vou mandar ver isso, cara. 30? Eu vou fazer como é 30, velho? 30 dá um delay até no teclado, velho. Aperta o negócio aqui, eu respondo só depois. Pô, do lado, velho. Pô, aí tem que fazer de novo, cara. Tem que ir lá de novo. Moral, velho. Pô, tá apertando o negócio, o negócio não vai, velho. Caraca. Eu sou de cima, eu sou jogador, né? Caraca, velho. Vai aquele papo todo dia. Esse cara vai começar a falar de novo, será, velho? Então, você deve ser amigo, velho, hein? Ele telefonou em frente, disse que você poderia estar procurando um carro que brilha. Bem, eu sou grande, desde o tempo atrás. Então, aqui, isso deve fazer o treino. Tá cheio de estrela em volta dele, ó. Tô brilhado. Custum Spring should see you hopping all the way home. Try her out. Very popular with the SA's. They compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever wanna mod your ride, come back anytime, man. Vale? Ah, não porque você está o fluxo mesmo. Não é mesmo. Oxi de novo. De novo eu não partia esse negócio não, velho. Não partia essa� de limitar a frame, não. Não partia, chefei, para caramba, velho. Eu toquei que 구�apa já se f redorou. B organisation meura showаться onde você já estuna em volta. É um succeedísimo. Ficou em vinte e seis, vinte e quatro... Trinta ainda tô falando muito ainda. Ficou menos que trinta. Eu ia passar aquilo de boa, velho. Claramente eu ia conseguir o que ele tem aqui. Vai lá e me... Acontece aquilo, velho. Agora que eu achei que eu era o de baixo, né? Tava crendo que eu era o de baixo, velho. Vamos aí de novo. Bora, cabalho, vamos? Tenho certeza que foi aquela mulher, velho. Ela sentou no meu carro e travou minhas pés, né? Você está indo para uma balança, homie? Vem, pessoal. O que passou, esse... Você gosta de pegar o chacralic na sua cabeça, velho? Eu tava ali só pra roubar, velho. Meusão, bora bosta mil, né? Dessa vez não vai ganhar, cara. Ai, se perder não vou... Vou sair daqui com a doze, velho. Vou pegar um por um, hein? Se prepara, velho. Travou a fé de novo, velho. Cara, eu fui e não contou, velho? Como assim? Olha isso, eu tô indo e não tá contando. Caraca, eu não tá contando, velho. Tá roubando, pô, tá roubando. Tá roubando demais da conta, velho. Pô. Olha, olha, olha. Caraca, é lá no finalzinho que eu tenho que apertar, velho. Caraca, qual o time disso, velho? Caraca, é um completo roubo isso daqui, velho. Cara, é um completo roubo isso daqui, velho. Sônia Gefersão, velho daquilo. Como assim? Caraca, não foi perguntado? Muito bom. E aí Cara que mentira velho que isso mano eu tô apertando certinho não tá contando velho Cara que mentira velho Caraca velho Cara como assim velho De novo Mano não vai velho Não vai mano esse pé se limitando aqui não vai velho De novo velho Ah esse aqui tá zoado velho eu tô apertando não tá indo velho Pior que na minha tela mostra apertando certinho o negócio que os pontos não vem velho Caraca velho Que isso impressionante velho Aquilo ali é fácil velho Aquilo ali é fácil demais mano Aquilo ali não é difícil Caraca velho Caraca velho Tipo a seta entrou dentro do Dentro da esfera Tô aperta velho A direção acabou velho Só que não tá indo velho Tem hora que vai correto tem hora que não vai Tem hora que o negócio já passou e conta como certo Tem hora que tem que ver esse cara falar velho Sério Que gosta velho Que gosta velho Na hora tem que ouvir esse cara falar velho Sério Caraca velho Caraca velho Não Travar nessa missão sem ficar imitando esse peço da hora velho Dessa vez eu não vou nem apostar mil mais não Eu não vou recarregar o save não velho Vou vir direto pra cá andando porque Acho que deve ser mais rápido O que é isso velho O que é isso velho Caraca Que tio Faz nenhum sentido o game tá limitando a SPS ali velho Caraca! Vai fora, né velho? Eles são na minha frente, os bandidinhos vindo pra cima, roxinho. Vai fora, velho. Que tipo de licença você tem? Uma licença de licença? Tá de novo, vamos tentar de novo. Você sabe onde você está, Bull. Não é possível, velho. Mas não vai dar, velho. Vamos apostar, velho. Vai querer ver o dinheiro que está fazendo isso, né? Tô ouvindo nada. De novo, velho. Cara, 10 pontos, velho. Caraca, eu apertei o negócio certinho, velho. Olha isso, velho. Que roubo, mano. Tá maluco. Caraca, velho. Tá maluco. Tá maluco quando tá em 30 fps, velho. Pra acertar era pra ser mais fácil, porque tá mais lento pra mim, velho. Não era pra ter como errar isso de jeito nenhum, velho. Não era pra ter como errar isso de jeito nenhum, velho. A pesada vem devagarinho, olha lá. Isso aqui é pra acertar tudo, velho. Caraca, não era pra ter como errar, velho. Vamosדר. Qualquer coisa, velho. O cara tá na minha frente ainda, velho. E essa seta de lado aqui só pra atrapalhar, velho. O que é isso, velho? Carola, é isso, velho? O que é isso, velho? Não tem como, velho? Não tá apertando certinho, velho. Talvez se acontecer é só para estes. Caraca, velho. Não, não é possível, cara. Tá apertando certinho, velho. Tá de sacanagem, não é possível. Eu vou insistir nessa missão até passar, velho. Eu vou insistir nessa missão até passar, velho. Tá roubando demais, velho. Ainda roubaram meu carro, ainda é um monte de vagabundo. Tô complicado, velho. Nos GTAs mais recentes que lançou depois desse aqui, velho, tem sisteminha, né? Ah, falha duas, três vezes. Tu pode pular a missão. Esse aqui não tem isso, velho. Esse aqui, velho. Pelo menos, né? Nos outros lá, se acontece alguma coisa desse tipo, tu não fica preso, velho. Tu pula. Aquele spray de tu, velho. Tem que começar tudo de novo. Caraca, que isso, velho. Nem no PS2, no FPS não é desse jeito, velho. Na verdade, no Play 2, o FPS é desse, mas é mais fluido, sabe? O que você quer ver você, velho, todo o tempo de casa. Tente-se. É muito popular com os SA. Eles competem com essas coisas. Você pode normalmente encontrar eles por um Unite Station. Se você quer modificar sua moto, vem de volta, velho. Ah, eu não sei. Eu vou avar. Eu não sei. Eu vou fazer um negócio, velho. Diferente, velho. Vamos fazer isso aqui, velho. Vou aumentar o frame, velho. Tome. Tome, 26 FPS, velho. 27. Tá tipo desse jeito na hora da briga lá, velho. Ah, mete uma dessa comigo, velho. Mete uma dessa comigo que eu quito aqui, velho. Você tá aí fora, velho. Tudo bem, velho. Vamos ver se você tem o que precisa. Olha isso, Bang. É o único jeito de ser. É um milionário. Eu comecei totalmente na desvantagem ali, velho. Hum, mas agora tá contando, tá? Não tá mais não, olha lá. Parou de contar, tá travando 140, velho. E olha que eu tô apertando certinho, velho. Olha isso, velho. Impressionante, velho. A missão tá cagada, velho. Como se essa seta aqui fosse só... Tá maluco, velho. Não é possível. Se eu pegar uma missão bichada desse jeito aqui, velho. Vamos na frente, mas daqui a pouco ele passa. Porque, olha lá, não tá contando, velho. Não tô apertando certinho. Não conta, velho. Tá maluco, velho. Como se essa seta aqui fosse só... Feitiço. Eu boto duas setas curtadas, velho. Com moral, eu tô na frente ainda. Que isso, velho. Olha lá, não conta, velho. Que isso, velho. Que isso, mano. Mas que pode, velho. Não conta, velho. Ei, homi, talvez você possa pegar um golfe ou algo assim. Ah, mas não dá, velho. Não dá, velho. Ah, a missão tá bugada, velho. É muito feio, velho. Que isso, velho. Eu tô apertando, não conta, velho. Essa missão não é difícil assim, velho. Essa missão é fácil, velho. Que isso, velho. Essa missão é muito fácil, velho. Essa missão não é difícil desse jeito, velho. Ah, que isso, mano. Pô, a missão é essa? Que isso, velho. Do lado, cara. Tira precarência, velho. Do lado, cara. Tem como tu não reclamar um negócio desse? Ah, eu tô preso numa missão, velho. Ele fez me sair dos meus pés. Vem cá, você precisa treinar mais exercícios! Peso em uma missão é sacanagem, é isso que eu acho. Isso é a missão mais difícil do jogo. O que é isso? Tinha até teleporta para eu não pegar. Então você deve ser amigo de Sweet's, hein? Ele telefonou em frente, disse que você poderia estar procurando um carro que voce. Bem, eu sou grande de muito atrás, então aqui, isso deveria fazer o trecho. A fala desse maluco aqui. O Custom Spring deveria ver você saindo de casa. Prova-se! É muito popular com os S.A. Eles competem com essas coisas. Você pode, geralmente, encontrá-las por Estação Unity. Se você quiser modificar seu carro, venha de volta em qualquer momento, cara. Vem embora, cara, para de papo. Fique aqui e saia. Agora só tem uma pessoas de repetir a missão ali. O negócio não tem, velho. E dá mal o rolê, velho. Veio ali não vai, velho. caraca pera que a maioria o potinho faz 150 140 140 né 1140 eu faço um pouco mais ele faço mil cento e setenta gente vai lá e faz uns 200 a mais velho se vai querer se matar lá o caraca velho e olha aqui a quinta vez que eu tô fazendo isso aqui a solução não é difícil é é bugado essa porra o que isso vai falar comigo não fala com a foto fala comigo e a palavra não a pés de 80 vai para 26 fica vendo ela caindo meu Deus eu apertei perfeitamente onde era para aí ó agora contou daqui a pouco não conta essa bolsa cida eu vou deparar de olhar para livre eu vou só aqui na setinha eu não tá contando mais velho eu tô tô indo certinho velho caraca não mudou nada minha jogada como é que é que você tá colocando a minha frente ali ainda velho Não é essa certa culpada, velho. O que é isso, velho? Não vai, não conta, velho! Ah, chega, velho.